Olá pessoal, tudo bem? Olha que delícia! Costela e linguiça assada na panela de pressão. Muito facinho de fazer. Então vamos conhecer os ingredientes para esta receita? Para esta receita a gente vai precisar de 2 kg de costela bovino, 1 kg de linguiça toscana, 3 cebolas cortadas em rodelas grossas, 2 cubos de caldo de carne e vamos precisar também de uma pitadinha de pimenta do reino a gosto e 2 dentes de alho amassado. Aqui na panela de pressão a gente vai estar assando as nossas costelas, tá? Eu vou estar colocando a metade das cebolas. Eu estou usando 3 cebolas, tá pessoal? A gente vai estar colocando só metade das cebolas aqui na panela. Já coloquei a metade da cebola aqui na panela. Agora a gente vai acrescentar o caldo de carne. Pode ser assim inteirinho, tá? Vamos estar arrumando a carne aqui em cima da cebola. A gente vai estar colocando essa parte do osso aqui para baixo, tá? A gente vai fazer isso. Vamos arrumar, olha, esse osso aqui a gente vai colocar assim. Vamos arrumar aqui em cima da cebola. Já coloquei uma camada de cebola e uma camada de costela. Agora eu vou estar colocando aqui também as linguiças. A gente vai fazer assim. Vou colocar só 3 linguiças e vamos completar com carne. Olha, a minha costela está um pouquinho gorda, tá pessoal? Se você gostar da costela um pouquinho gorda, você faz assim, tá? Senão você pode estar escolhendo uma costela mais magra. Vamos colocar o restante da linguiça. Eu estou usando para esta receita 1 kg de linguiça toscana, tá? Fica muito bom. Pronto. Agora a gente vai estar acrescentando o restante das cebolas. Vamos colocar o restante. Eu cortei essas cebolas em rodelas bem grossas. Pronto. Agora vamos acrescentar o alho amassado. Vamos espalhar assim por cima aqui da cebola. Vamos acrescentar a pitadinha de pimenta do reino. Se você não gostar de pimenta do reino, aí não precisa colocar, tá? Pronto. Vamos acrescentar o caldo de carne. Vou quebrar ele assim, em 4 pedaços. E vamos fazer isso. Pronto. Agora a gente vai só tampar e levar para o fogo. Agora a gente vai só tampar aqui a panela e vamos levar para o fogo. A gente vai estar cozinhando em fogo baixo, tá? Por 55 minutos, ok? Então vamos levar para o fogo. Então a gente vai estar acendendo aqui o nosso fogo. E vamos deixar em fogo baixo, tá? Vamos abaixar o fogo. Vamos colocar a panela. Agora a gente vai deixar essa panela aqui no fogo baixo por 55 minutos, tá? Já coloquei a panela. Agora a gente vai só aguardar 55 minutos para estar pronta a nossa carne. Olha, gente, já se passou 50 minutos. Olha, a nossa carne já está quase no ponto. Olha, a carne já está cozidinha. A linguiça também. Mas ainda tem um pouquinho de caldo, olha. Tá? Agora a gente vai fazer assim. A gente vai tampar a panela, mas vamos estar tirando... A gente vai estar tirando a borracha, tá? Vamos tirar também o pino da tampa. E vamos deixar secar todo esse caldo, tá? Olha, pessoal, a nossa carne já está prontinha, gente. Olha, já secou todo o caldo. Olha como ficou. Tá? Um cheirinho delicioso aqui, gente. Olha, ficou assim, tá? Já está prontinho. Agora eu vou tirar aqui da panela. A nossa costela na panela de pressão já está assadinha, gente. Olha. Tirei da panela e coloquei aqui nessa travessa. A linguiça está assadinha. Aqui eu decorei com as folhinhas de coentro. E ficou assim. Ficou bem assadinha. Vou mostrar aqui pra vocês como a linguiça assou bem, gente. Olha. Ficou ótimo. Ficou perfeita. A carne também ficou bem assadinha, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, que delícia. É uma receitinha muito facinha de fazer, gente. É só colocar tudo na panela de pressão, seguir o passo a passo e fica assim, olha. Fica bem assadinha. Fica ótimo. É uma receita muito facinha de fazer. Então, pessoal, espero que vocês gostem muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça. Dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações na opção todas. Pra você não perder nenhum vídeo, ok? E toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, você vai ficar notificado. Um abraço e um beijo. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.